E aí meu nome, tudo bem com você? Tudo na tranquilidade? Aqui quem fala com você, exatamente, seu amigo professor Jadson Caetano. Já vai deixando um like aí nesse vídeo, tá? E aqui eu vou ter uma dúvida sobre essa parte de ligação aí, estrela, triângulo em específico aí, a parte da ligação estrela no secundário dos transformadores, que é a maioria das ligações aí na rede de distribuição, que justamente devido a essa ligação que chega a tensão aí na sua casa diferente, tá? Ou seja, dois níveis de tensão em alguns casos. Então veja, a ligação estrela, você tem três conjuntos de bobinas aí no transformador, no secundário dele. Aí como é que se liga? Por exemplo, se aqui for o começo das bobinas, a gente interliga os finais delas, tá? E a terra, aquilo ali, se você for olhar nos postos onde tem transformador, você vai ter justamente uma haste da aterramenta ali embaixo. E é ali que nasce também um neutro, tá? Beleza? É ali uma das derivações do neutro, né? Na verdade. Então, essa ligação, a gente chama de Y ou estrela, tá bom? E eu falei como é que é a ligação e eu vou falar a consequência disso. A consequência é que eu vou ter uma tensão, né? Que eu vou ter aqui, ó. Uma tensão entre uma das fases, tá? Uma tensão entre uma das fases e o meu neutro, que é a tensão de fase neutro. Eu vou ter a tensão diferenciada entre uma fase e outra, tá? Que é a tensão entre fases. Aproxima aqui, por favor, câmera, ó. A tensão entre uma fase e outra, por exemplo, fase R e fase S, Essa a gente chama de tensão de fase e fase ou tensão de linha. E essa tensão daqui a gente chama tensão, né? Tensão de fase e neutro ou tensão de fase só, tá? Também chamada tensão de carga. E por que essas duas tensões são diferentes? Justamente pela configuração aqui, ó, dessa ligação, né? Que eu acabei de mostrar pra você, tá? E aqui, ó, quando a gente vai pegar a relação, a tensão de fase e fase ou tensão de linha, né? É igual a tensão de fase e neutro vezes raiz de 3, tá? Então, grave isso aqui, por favor. Grave isso aqui, por favor. Nunca mais esqueça isso. Então, por exemplo, se a sua tensão aqui em Pernambuco, a tensão de fase neutro, Que eu meço lá na tomada, é 220 volts. Quando eu vou pegar a minha tensão, ó, aqui, ó, minha tensão de fase e fase, É fase e fase, vai ser V, de fase neutro, que é 220 volts, né? Vezes raiz de 3, no caso aqui, raiz de 3, é 1,73, né? Aproximadamente 1,73, enfim. Bota na calculadora aí que você vai ver, tá? Então, essa minha tensão de fase e fase vai dar um valor de conta aqui, em Pernambuco. De 300, aproximadamente, tá? 380 volts. Então, veja a consequência disso. A consequência disso é que, devido a esse tipo de ligação no secundário do transformador, A gente tem a opção de pegar duas tensões aí, nas residências, por exemplo, tá? Então, vamos dar um exemplo agora. No caso de São Paulo, no caso de São Paulo, eu pedi o camarão para subir aqui, Eu vou dizer o seguinte, ó. No caso de São Paulo, tá? A gente tem aí, vamos dar um exemplo. Atenção agora, exemplo aqui, tá? A tensão, né? De... Minha tensão de fase e fase é 220 volts, tá? Aí eu pergunto a você, qual a tensão de fase neutro, né? Qual a tensão de fase neutro nesse caso aí de São Paulo? Mesmo que você não mora em São Paulo, você pega agora essa formulinha aqui, ó, tá? Essa formulinha aqui e faz esse cálculo, tá? Beleza? Então, ó. Eu peço que você faça o cálculo e deixe aí a resposta nos comentários, tá? Eu peço também que você deixe o seu like aqui, né? Aqui no canal Universo da Elétrica e Professor Jorge Caetano, Para que estejamos sempre postando mais dicas como essa, tá bom assim? Diga se você tem alguma curiosidade, enfim. Deixe aí seus comentários. Comente, nem que seja. Valeu, professor, mas deixe seu comentário. Você não passou, não assistiu a aula? E deixe também o seu like. Qualquer dúvida aí, entre em contato conosco, tá? O nosso WhatsApp, eu vou até colocar aqui na tela, tá? Nosso WhatsApp é o 081, que é o DDD, tá? Beleza? Aí você bota o 9, aí, ó. Oito, um, cinco, sete, oitenta, setenta, tá? WhatsApp aí, de atendimento aqui do Universo da Elétrica, Cursos e Consultoriza. Então é só entrar em contato conosco, qualquer dúvida, inclusive para fazer cursos completos. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.